Você sabe que os eventos importantes que acontecem em Franca também são destaques aqui na nossa programação. Programa feito exatamente, que vai ao encontro aí com o seu interesse sobre temas relevantes. E hoje tem entrevista ao vivo no programa de hoje. Recebo com grata satisfação o presidente da PAI, o Agenor Gado. Agenor, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo aqui ao JR23 e bem-vindo dobrado, porque sempre para trazer notícia boa. Bem-vindo, Agenor. Olá, a gente que agradece esse espaço que você nos está dando para a nossa instituição. E muito precisa do apoio de todos nós. O agradecimento é nosso. Bacana. E inclusive a gente vai falar então sobre um evento que eu não perco, né? A festa de San Genaro, infelizmente, por forças maiores devido à pandemia e à necessidade mesmo, né? Inclusive das medidas que foram tomadas, não tivemos a festa de San Genaro. Mas esse ano, já a partir de quinta-feira da semana que vem, todo mundo convidado. É isso? É isso mesmo. Após dois anos que ficamos parados em função da pandemia, nós estamos ansiosos para voltar à nossa tradicional festa de San Genaro. Vai ter início no dia 15, quinta-feira. Aí teremos quinta, sexta, sábado e domingo. E depois no dia 22, quinta, sexta, sábado e domingo de novo. E com almoço ao meio-dia também, no domingo, né? Então vão ter vários pratos lá, vão ter mais de 18 tipos de pratos. Barracas servindo fogaças, massas, crepe suíço, risotos, batata recheada, porções de frango frito, batata frita, espetinho de carne, pastéis. E bebidas também, whisky, cerveja, cervejas refrigerantes, carpirinha, sucos e sobremesas também. Então temos muita coisa boa para oferecer da culinária italiana, da culinária brasileira. E temos um espaço lá de 4.500 metros de área para receber mais de 4.000 pessoas por dia. Um espaço bacana, com segurança. Então é uma grande alegria poder chamar a todos, convidar para estar conosco. E esse ano o nosso lema é fazer o bem é delicioso. Bacana, eu costumo dizer, o pessoal vai lá, sai com a barriga cheia e com a cabeça levinha, porque está ajudando uma instituição que presta um trabalho fantástico na cidade, né, Agenor? Sim, nós atendemos lá mais de 1.200 usuários na área da saúde, da assistência social e da educação. Então nós precisamos de recursos e por isso que nós realizamos a festa de São Genaro. É uma necessidade importante e nessa festa nós temos mais de 500 voluntários que estarão lá atendendo a todos. E a gente agradece, aproveita para agradecer os patrocinadores, os voluntários e a todos que estiverem lá no nosso evento. Bom, e é extremamente importante, né, para ajudar a equilibrar o caixa, para tentar superar as dificuldades, para manter todo o atendimento, né, Agenor? Sim, nós temos um orçamento grande, né, porque a Pai de Franco é uma Pai grande. Nós temos lá um orçamento de mais de 13 milhões por ano e 30% nós temos que buscar com eventos. Com Leilão, com a São Genaro, o que estaremos fazendo agora, né, a São Genaro. As pessoas que dão no telemarketing também, na empresa apaixonada. E a gente agradece a todos, porque a Pai não é da diretoria, não é dos funcionários, é de todos nós, é de Franco e região. Então por isso a gente convida a todos para que estejam lá conosco, participando, levam os amigos, os familiares, para tomar uma cervejinha, comer uma boa massa, uma carne e se divertir um pouquinho, que faz tempo que a gente não realiza essa festa, né, Samuel? Pois é, e é importante também, né, o que você tocou em relação às outras formas de ajudar. A pessoa às vezes, ah, Samuel, a festa de São Genaro é feita em dois finais de semana, exatamente para dar essa oportunidade para a população, não só de Franco, mas da região. Mas a pessoa pode ajudar a Pai, o ano inteiro tem várias formas, né, Agenor? Tem, nós temos lá nossas meninas que ligam pedindo doações, então você pode fazer uma doação mensal, semestral, anual. Você pode, a sua empresa pode ser uma empresa apaixonada também, faça doação. Temos o leilão também que a gente realiza todo ano. E é importante que todos colaborem, porque a nossa Pai é uma Pai de excelência, uma Pai que tem muita qualidade. E o nosso objetivo, qual é que é? Sempre um serviço de qualidade para os nossos usuários. Agenor, muito bom. Sete horas e vinte minutos, eu quero agradecer aqui, mais uma vez, o presidente da Pai de Franca, o Agenor Gado, conversando com a gente. Você está vendo aí algumas imagens de toda a alegria desse pessoal. Quem presta o trabalho voluntário e alegria ainda maior para quem vai lá participar e aproveitar de todas essas gostosuras que são comercializadas durante a festa de San Genaro. Agenor, muito obrigado. Sinta-se sempre em casa aqui na TV Franca, que é a TV que leva o nome da cidade e repercute aquilo que é de importante para a Franca. E principalmente, tem aqui a audiência qualificada. Muito obrigado, viu, Agenor? Samuel, eu que agradeço. E você também está convidado para estar lá conosco. Muito obrigado. Pode esperar que eu vou estar lá. E nos dois finais de semana. Valeu, obrigado. Sete horas e vinte e um minutos, é isso aí. Eu adoro a festa de San Genaro, eu sempre vou. Estava até comentando aqui com o Celso Kinder, com toda a nossa equipe da produção, não só a festa de San Genaro. Eu adoro uma quermesse, uma festa que é voltada para a família, onde se come bem e faz o bem também. Então, fica o convite para você que está nos acompanhando. Com certeza, a gente se encontra lá na festa de San Genaro.